SBT, né, meu amor? Opa, a emissora mais feliz do Brasil! SBT, conta pra gente, amiga, como que foi receber esse convite. E você já... Porque assim, você, ao sair do Big Brother... Ai, pode tirar o capacete? Pode, pode. Nossa! Você, quando saiu do Big Brother, você ganhou um quadro no video show, né? Sim, bom dia. E pra quem não sabe, a Ana Paula é formada e tem pós... Tem pós... Duas, pós. Não sei nem falar. Pós-graduações e sim, tinha o quadro lá que chamava Por Onde Anda. Era bem bacana que a gente ia atrás dos ex-BBBs, sabe, que marcaram época e as suas edições. Era muito bacana. A gente, na época, o Big Brother sofreu um embate, né? A gente tinha que lutar com a Hora da Venenosa, da Record, que hoje em dia eu luto contra ela também. E... Mas nossa, foi um trabalho incrível. E a equipe do video show... Inclusive, eu acho que o video show tinha que voltar, né? Porque eu sempre gostei muito do programa. E olha que coisa louca. Dentro do Big Brother, as pessoas te zoavam por ser jornalista e nunca ter trabalhado com isso. E aí, tipo, acabou a sua edição e só você ganhou um quadro. Só você que... E depois, né, fui pro UOL. Fiquei no UOL anos, três, quatro anos. E depois pro SBT e não parei mais. Inclusive, eu tô com ódio da UOL, você não tem noção. Por quê? Ódio não, que é muito pesado. Porque simplesmente soltou uma matéria minha que eu me pendurei no ar-condicionado. Taquei uma garrafa de vidro na cara de uma pessoa. Que suor! Porque eu fiquei sabendo. Que não deu, amiga. Tá doida até hoje. Tem meme meu pendurado no ar-condicionado. Onde eu vou, meus amigos? Tira uma foto aqui pendurado no ar-condicionado pra mim. Você vai lá em casa de pendurado no ar-condicionado? Inclusive, não tem ar-condicionado lá em casa. Empresas de ar-condicionado que quiserem me patrocinar... Ai, eu já tive que gastar tudo no meu bolso. Pois é. Eu quero ar-condicionado, porque não tem lá em casa. Não, eu vou fazer do limão uma limonada. E minha cerveja já acabou. Nós vamos ficar papiando aqui até que hora? Eu quero saber. Por quê? Você já tem que ir embora? Eu não. Marcos Esquilo, arroba pauta, sofocalizando. Vamos ver o que tem pra amanhã. Vamos ver. Vamos. Pera, Mau. Vamos falar do SBT primeiro. E aí, a gente vai entrar nesse quadro. Porque eu quero saber se você é fofoqueira master mesmo. Porque eu tenho umas fofoca aqui... Ih, é de Bruna Marquezine, hein. Nós vamos falar dela amanhã. Amanhã? Vai? Sim. Falar o quê? Conta uma fofoca então. Ó, tem Luan Santana aqui, foto com a namorada. Ih, aqui em São Paulo. Postou hoje. Postou hoje. Ó, menina, tá todo mundo amando. Eu quero saber cadê o meu amor. Mas você falou que o seu boy tem vários amigos. Tem. E que a gente pode fazer um... E o boy é que é da idade dele, né? Que ele tá com três anos. Ah, da minha idade, é isso mesmo. Você sabia que ele faz aniversário dia 14 de abril? Você não pode aparecer aqui, não? Você tá com a garçonete, a gente maravilhosa? Fala um tiquinho aqui pra mim. Você não pode. Ela já apareceu aqui que eles dois são casados e às vezes ela faz filterra nele. São casados? Mas tem amigos solteiros? Aquelas... Vamos fazer um Tinder ao vivo. Não pode falar a marca. Pode. É par perfeito ao vivo. Pode falar. Hein, amiga? Me conta, SBT. Estamos aí, né? Tô feliz. Gostoso de ver você apresentando lá. É, é porque eu fico muito à vontade, né? Você fica à vontade em qualquer lugar, né? Já vamos começar daí. O meu diretor, ele sempre fala, ó, você pode falar o que você pensar, mas qualquer coisa, se vier pro... Pode xingar lá. Eu acho que por causa do horário, a gente tem que escolher um pouco melhor as palavras. É porque eu nunca fui de xingar palavrão, né? De xingar, né? Palavrão mesmo, que é o que não pode no horário, eu nunca fui. Agora o resto, é resto. E é muito legal, porque a gente tem sim uma liberdade, a emissora dá isso, o SBT dá essa liberdade pra gente, de brincar e falar o que a gente pensa, né? E tô adorando, espero vida longa lá no SBT, Deus é mais. E vai ter, amiga. Ai, Deus é mais. Porque você faz com muita naturalidade, dá pra ver que é você. Que, tipo assim, tem gente apresentando, hoje, né, que eu tô levando isso como uma profissão, estudando pra que isso aconteça, eu presto muita atenção nas pessoas apresentando. E eu já presto em você desde quando a gente fazia o quadro lá do BBB Dual. Que era muito legal também, a gente mandava bem, hein? É, tipo assim, por exemplo, você fazia algo lá que eu nunca me imaginei fazendo. Você conduzia, levava, tipo, tudo sem... Tipo, você dava uma lida no roteiro e você levava. É porque eu acho que fica melhor, fica mais natural. Quem faz assim também é a Cris Flores. É? Ela vai lá, ela tem noção do todo, claro, né? A gente tem reunião de pau. Não tem TP lá pra vocês? Não, tem. Só que a Cris Flores, ela nem precisa de TP. Ela se norteia pelo todo e pela experiência. E fora isso, né? Eu tô vendo também uma pessoa consagrada no meio trabalhando. Exatamente. Eu tô lá do ladinho, sabe? Então, é um aprendizado todos os dias. É ao vivo de segunda a sexta-feira, independentemente de feriados ou não. Então, é um aprendizado que vai ficar, certeza. Assim como ficou o Big Brother, ficou o Video Show, o UOL nesses anos todos que eu fiquei lá. É o SBT Escola Real. É tipo isso. É a emissora incrível. Então, tá? Eu pedi aqui umas fofocas. Primeiro, eu queria que você falasse uma fofoca inédita, assim, ó. Que nem saiu no Fofocalizando ainda. Não posso. Conta pra gente, assim, ó. Eu te contei aqui em off, mas essa aí é pesada. Não, essa não. Essa não, que eu não tenho dinheiro. É, não, não temos, não temos, não temos. Não estamos podendo brincar. Não estamos podendo brincar. Mas uma fofoca que não foi contada no Fofocalizando ainda. Você falou aí da Bruna Marquezine. O que a Bruna Marquezine fez que vai sair amanhã no Fofocalizando? Não, eu não sei se você viu a polêmica dela com a fantasia de enfermeira. Ah, não. Pois é. Teve uma festa de Halloween, que inclusive eu acho que foi a festa dela própria que ela fez, a festa dela. E a Bruna Marquezine, por ter uma assessoria renomada, vários assessores. A Bruna Marquezine não chega e fala, vou vestir coisa. Você sabe que é toda uma produção por trás, não é igual a gente, que chega lá e vai e faz e chega de pendura e cai e tal. O dela é tudo cronometrado. Sim. Ela não fala nada fora do script, né? E ela foi com a fantasia de enfermeira e o órgão responsável, né, pelas enfermeiras aqui de São Paulo, foi contra porque eles sofrem com essa sexualização da profissão, né? E eu falei assim, gente, será que a assessoria dela dormiu ou realmente ela não falou pra assessoria aqui? Mas alguém fez essa roupa pra ela. Mas amiga, assim ó, eu tenho uma visão sobre isso porque nós mulheres sofremos sexualização em qualquer profissão. É. Isso é verdade. Em qualquer profissão. Eu acho que, assim, no fundo ela tava afim de curtir ali o Halloween dela e não pensou nisso. Ainda mais pelo tamanho dela. Eu acho que ela teria dado uma… Um estalo, né? É, um estalo assim, não vou fazer. E aquela amiga dela sofreu isso, se eu não me engano, em 2018 ou 2019. A Jill Bank também, ela se vestiu de enfermeira e foi massacrada na internet. Então não é uma polêmica nova. Sabe? Muito me admirou a assessoria não ter alertado pra essa problematização. É, e tem… Mas eu acho que tudo é válido, a gente tá falando disso aqui e é importante as pessoas entenderem, né? Porque é só se colocar no lugar do outro. Porque enfermagem é uma profissão tão bonita, tão mal remunerada, mas que realmente é sexualizada, né? Se você for coletar relatos das enfermeiras, tentam passar a mão nelas e por aí vai. Tipo, a profissão que eu acho mais linda, tipo, sério mesmo, e a mais importante pra mim é professor. Ah, não. Pra mim é top. É. Pra mim é tipo… É fora da órbita, assim. A pessoa tem que ser muito altruísta. E… Mal remunerados, todos. E sex shops vendem fantasias… De professorinha. De professorinha. Tem aquele negócio, tipo, de quando você bota óculos, você tá sexy. Sexy. Que é a secretária. É. É verdade. Mas tá vendo? É… Mas acaba caindo, assim. É uma profissão que fica meio que marginalizada por causa da sexualidade e por causa de fetiche. É por causa da mente masculina. E também nós, mulheres, também… Né? Tipo, bombeiro. Ai, quero um global aí. Mas isso foi bom você ter levantado. Porque no programa da Eliana tem o bombeiro. É. Né? Mas as pessoas têm que entender que a gente tem o Dia das Mulheres. Por que a gente tem o Dia das Mulheres? Porque fomos massacradas, né? Estamos correndo atrás até hoje por direitos iguais. E aí você também… Por conta do patriarcado. Quer ter o Dia do Homem. Exato. É igual… Temos o dia lá da passeata, né? Dos LGBTQIA+. Você quer ter o Dia do Hétero também? Então… É. Não dá também pra gente subverter e tentar… Com certeza. Colocar pro lado. Porque eles sempre foram os maiorais, né? E quem sempre sofreu com isso, com essa submissão e com essas fantasias. E, de certa forma, que ao invés de valorizar a profissão… Desvaloriza. É. Acaba, infelizmente, desvalorizando. Exato. E a gente, por ser mulher, a gente sabe muito bem disso, né? Uhum. É uma coisa que a gente vive, infelizmente, até hoje, com medo. É… A gente só quer direitos iguais. A gente não quer ser melhor que eles. Sim. É muito louco isso, né? Por exemplo, isso que a gente tá fazendo aqui… Ou até na época que eu entrei no Big Brother, sabe? A gente era mal vista, porque eram mulheres que queriam aparecer há pouco tempo, gente. As atrizes eram todas tidas como prostitutas, né? Então, é complicado. É muito louco isso, né? Não é fácil. Você falou de fofocas e eu quero ver se você descobre… Eu pedi pros seguidores, tá? Mandarem fofocas antigas pra saber se você… Tem novas também. Mas pra saber se você tá… Dentro desse mundo dos famosos. Por exemplo, eu não vou citar nomes, tá? Pra não me expor ninguém. Que é uma polêmica antiga. Na época, essa modelo engravidou. Nossa! E um casal famoso se separou, porque havia a possibilidade do beber ser dele. Fez DNA e descobriu que não. Depois disso, essa modelo disse que só a filha saberá quem é o pai. E aí, a história morreu. É verdade. Você sabe dessa fofoca? Sei. E na época fala que… Eu tava dirigindo. Eu lembro até o lugar onde eu tava, lá em Belo Horizonte, no rádio, escutando. E disseram que o pai de verdade… É um famosérrimo. É um famosérrimo. É um famosérrimo. Pagou pra essa mulher ficar calada. É verdade. A gente não pode falar um A, porque o processo vem. Não. Jamais eu vou abrir minha boca aqui pra falar um negócio. Jamais. Mas essa daí é… É meio folclórica da nossa época. Isso é muito da nossa época. Não fala minha idade, não, por favor. É, mas é muito da nossa época. 34. E foi realmente babado. Foi mesmo, eu lembro. Mas o primeiro casal tá junto e o segundo casal também. Uhum. Então, pagou bem. Uhum. Agora, eu vou citar nomes, porque são coisas que saem, né? E você já deve ter falado isso. Esté e Dinho na Fazenda. O pessoal tá julgando muito o grude dos dois. Falando que eles ficam abaixo… Ah, foi o Capela Estou. É, que falam que eles ficam embaixo do edredom. E os dois são casados, né? O que você acha disso? Olha, eu fui pra Fazenda. Eu tava casada, morava junto, né? Uhum. E eu acredito que ninguém melhor do que o par dessas pessoas aqui fora. Sabe? Pra entender. Será que tá tendo malícia? Será que não? Eu acho que ninguém melhor do que eles pra interpretarem toda a sistemática ali. É. Eu não posso te falar, porque realmente… Diferentemente da Perla, você sabe que eu nem no Instagram entro muito, né? Minha vibe é mais Twitter. E aí, eu não vejo muita coisa. Mas não consigo ter opinião sobre. Eu acho que as pessoas… É, e estão dizendo que o boy da Esté tá aprontando horrores. Gente, eu não sei se é verdade, tá? Aqui fora! É, por conta disso. E que ele até se pronunciou. Mas falando o quê? Que ela seria possível? Que viu coisas que ele não gostou, né? Mas que… Ai, que triste. Ela é uma boa mãe. É. E parece que pro lado da Mirella também, o pai dela acabou postando algumas coisas na internet. Que não tá feliz, não. É. Como se… Tá vendo? É isso, né, gente? Você, que foi casada, o que você acha disso? Você deitaria na mesma cama que o… Não. Que outra pessoa? Não. Se bem que eu com o João, a gente era bem carinhoso, né? Mas era bem irmã mais velha, né? Tinha. Sim, porque… Mas os dois dizem isso o tempo todo dentro da Fazenda. Que foi uma amizade, porque… Gente, amizade entre homem e mulher existe. Existe sim! Não, tem o João Vitor, meu amigo, que é casado. Eu fui madrinha de casamento dele e da Laura. E nunca aconteceu nada entre nós dois. E é um carinho imenso. A mãe dele me chama de filha. E por aí vai. Pois é. Pois é. Mas dizem que, tipo, já chegou até o edredom. A Perla disse aí, né, que o edredom já mexeu. Ah, mas mexer a gente mexe com a perna pra um lado e pro outro, né? Pois é. É isso. É. Novo boy da Grazi Massafera. Isso a gente deu hoje. Massafera ou Massafera? É gato, hein? Ela terminou com o Caio Castro. Massafer, ele. E já está com um gatíssimo, né? Tá lá no Ceará, minha filha. Num resort lindíssimo lá, que inclusive a gente podia ir. Eu peço umas férias e a gente vai curtir lá. O Exença. Não, foi o Carmel. O Carmel. Quero ir. É incrível. Eu tô falando, pra não dizer que é mentira, olha aqui. Falando hoje com o cara, porque eu tenho vontade de... Mas esse é Ingeri, né? Esse que eles estão perto do... É mais perto de Fortaleza, assim. E... Nossa, eu acho que ela tá mandando bem mesmo, porque... O que que rolou nesse término aí? Vocês sabem meio que da verdade, assim? Dizem que traição não foi, porque o Caio nega veementemente. Eu acho que se a pessoa nega tanto assim, será que ele tá mentindo? Eu acho que não. É. Ainda mais por ele ser uma figura pública e podem descobrir. E logo depois ele foi visto numa festa com uma loura misteriosa. Eu acho que acabou o encanto, gente. Acabou o Miri, acabou a pipoca, sabe como? E acaba mesmo. É. Ciclos se encerram. Não tem como. E agora estão felizes, cada um no seu canto. Gente, eles são lindos maravilhosos. Você acha que esse povo vai ficar triste sozinho? Não vai nada. João Guilherme e Larissa Manoela. Que eles são meio que do SBT, né? Já tá rolando um bafafá ali nos corredores. É, das novelas de lá. A gente tem alguma informação privilegiada desse casal aí? Não. Você acha que vai sair, não vai? Que eles voltam ou não? Inclusive, eles estavam no podcast, né? E deram informações. Eu acho que pode... Será que... Eu não sei. Eu não conheço Larissa Manoela a fundo. Eu adoro ela. E lá no SBT, o povo é só elogios. Diz que essa menina é profissional, assim, a 18ª potência. E 20 anos de idade. Não. Diz que liga a câmera, ela se transforma numa atriz e não erra texto, não erra nada. Diz que ela é profissional de primeira linha. Tanto que agora tá na Globo, vai estrear uma novela na Globo ano que vem. A gente vai poder observar ela em voos maiores, assim. E não em novelas tão teens, né? Enquanto juvenis. É. Mas eu não sei se ela vai querer voltar, né? Eu acho ele muito... muito criança pra ela. Eu acho que Larissa Manoela... E dizem... É porque eles namoraram quando ele tinha 14 anos, né? 14 anos, é. Ambos. E dizem que ele traiu ela. É, ele falou. Ele recentemente confirmou isso. Cara, ele tá uma fofoque... Shhh! Gossip do Dia tá chorando agora. Léo Dias está chorando. Mas você tá... Mas é bem isso. Ele admitiu que traiu ela aos 14, né? Quando eles tinham envolvimento, um namoro. E agora eles foram vistos na mesma festinha, bem pertinho. Mas será que a Larissa... Ah, amiga, dá uns beijos. Você nunca deu uns beijos no ex, não? Tenho 11 ex. Eu nunca dei. Eu também não. Eu tentei. Você sabe que eu tenho um ex. Apenas um ex só, que é paixão antiga sempre mexe com a gente. O resto, o resto é resto. Eu não tenho nenhum, sabia? Não é possível. Amiga, eu não tenho. Nenhum que você queria saber como é que tá? É porque eu sei. Eu namorei 11 vezes. E aí... Não, então... Dos outros 10 ex meu, eu sou amiga. Tipo, alguns, óbvio, que não amiga. Mas... A maioria eu sou amiga. Cadê? É, tão casado que estão fazendo. É, tão... Então, tipo assim... É. Ah, o meu não sei quantos que eu namorei. Eu acho que eu tive poucas vezes recaídas. Porque eu também namorei 11 vezes e eu fui emendar num namoro no outro, né? Ah, mas eu nunca gostei. Porque eu tenho aquela premissa, né? Figurinha repetida não completa álbum. Obviamente. E antes de eu sair dessa vida, meu álbum tem que estar completinho. E eu tenho... E tipo, quando eu fui pro De Férias Quase, eu falava que ei sempre tem vez. Porque é muito mais fácil. Por exemplo, eu tô num novo relacionamento que eu tô com preguiça... Não é preguiça, desculpa, gente. Mas assim, dá um certo medo. É, não. É todo um processo novo de conhecer família. Nossa, é verdade. É, tipo, é muito louco isso, né? Aí... É, mas às vezes essa é só figurinha brilhante, você já pensou? Porque todo álbum de figurinha tem aquelas ordinárias, normais. E tem as figurinhas principais, as brilhantes, as mais raras. Tipo, um Cafu. É, às vezes ele é só figurinha rara. Um Romário. Entendeu? Vai firme, vai com fé, que a gente não sabe se tem brilho ali. É isso. Pétala e Marcos Audio Mix. Nô, menina. Isso aí é assunto proibido, né? Ah, é? Porque envolve uma ex-contratada do SBT. Que é a Lívia Andrade. É, é. Que ela vai casar com ele, né? Vai? É, eu acho que vai. Gente, eu acho, tá? Eu não tô falando que vai, mas eu acho que vai. É... Por que ela saiu do SBT, a Lívia Andrade? Olha, isso eu não sei mesmo. Foi por conta do envolvimento dela com o Marco? Não, acho que não tem nada a ver isso, não. Foram outros percalços por lá. Uhum. Mas ela trilhou uma carreira brilhante na SBT, né? Sim. Ficou não sei quanto tempo lá. Uma ótima apresentadora. Sim, super carismática. Mas que eu acho que nesse episódio aí, desse novo relacionamento, ela deu umas... 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 Viajada na maionese. Porque, sabe, uma mulher tão forte, que levantava tanto a bandeira do feminismo, acho que deixou muito a desejar. Mas aquilo, né, Gabi? Tem mulher que fica de cabeça virada por causa de macho. Aí você já viu. É. Aí, meu filho, é só depois pra ela entender que maré que ela tava ali. É, porque ela tem dado relatos, assim, fortíssimos contra essa pétala. Eu nem acompanho muito. E que era uma criança quando se envolveu com ele, que também era amante. E aí... Ai, olha, eu não sei. Eu só sei que tudo que você apronta aqui, volta, né? É. Erasmo e Pugliese. Ó. Você sabe que eu já viajei com eles. Eu também. Lá pra Jericoacoara, onde você tá querendo ir. Eu já viajei com eles pra Noronha e, tipo, já andei em algumas baladinhas aqui. É mesmo. A Pugliese... Você é amiga da Pugliese, né? Sou. É. A gente é amiga. Eu só fui no programa dela. Você sabe qual o motivo da história real? Porque eu sei. O motivo da história. Então, eu acho que eu sei. O motivo da separação real. Mas tem a ver com a gravidez, com as tentativas também, né? É. Isso... É porque ele acabou dando um relato lá dentro da Fazenda, né? Pois é. Esses homens... Totalmente mentira. Totalmente mentira. Eu não sei o que que tá acontecendo. Acho que essa Fazenda é dos mitomaníacos. É. Não que a nossa também era, né? Não é nenhuma novidade. Eu tava até pra te falar isso. A nossa também era. É. E ela foi lá e desmentiu, né? Ele em vários fatores, assim. É. Mas eu acho que ela não chegou a contar o motivo real. Se ela contou, eu não lembro. Achem aí. Pra mim... Achem pra mim a... Pra mim o que... Eu sei qual que é o real, eu sei o que ela falou. É o que que ela falou. Acho que foi que ele não deu muito apoio. É. Olha... É. Olha pra gente não falar mesmo. Ela tava num processo de tentar engravidar, né? Ah, não. Eu acho que ela falou que ele traiu sim ela. É. Que também não seria novidade, né? Isso ela falou. Ah. Mas assim, pra mim... É. Não fala aqui de Gabriela... Muitas vezes? Porque eu não a conheço. Mas o que eu sei... Ela é um amor de pessoa. Ela é gratiluz, assim. Pra ela tudo tá bom. Então... É. Mas o que eu sei foi que o Erasmo deu uma declaração na Fazenda, bem problemática, falando que nos parques aqui em São Paulo, onde eles treinam, né? Que os gays... Os gays vão lá pra transar... Mais uma vez que ele abriu a boca pra defecar. É. Eu acho que Deus fez o cu dele na boca. É. Eu acho estranho ele. Eu acho que isso. E amiga, eu viajei com ele... Você sabe que é problemativa demais... Mas quem coloca gay na boca pra falar alguma coisa ruim... Pra mim, tem coisa aí, né? Mas... Só deixa o tempo. Porque não tem porquê. Ai, meu Deus. Eu tenho que calar a boca. É. Eu acho que é uma pessoa... Ai, meu Deus. Porque casal hétero não transa no parque. É só gay. E como é que ele tá sabendo, assim, também? Não. E ele disse lá dentro que elas simplesmente... Que eles estavam tentando engravidar e sei lá... E comprando as coisas. E ela falou assim, olha, o dinheiro era todo meu, amor. Não saia nada dele. Mas você tinha dúvida? Não, né, amiga? Porque ela é minha amiga e eu não posso falar. Ela é pedástica do business. Ela que tem que falar sobre as coisas dela. Mas eu sei exatamente o que aconteceu. E o que ele falou ali realmente é mentira. Porque... Ela falou que ele traiu... Que ele traiu ela três meses antes deles casarem. Ai... E que também traiu ela durante o Natal. Enquanto ela tava fazendo todo o processo pra engravidar. Ai, ele em Salvador, né? Salvador. Toda vez que ele ia pra Salvador, ele traiu ela. É. Foram várias vezes. E já que ela falou, então... Tá falando. É porque assim, uma vez eu ficava brigando igual... Tipo, você viu também que é a próxima fofoca. Eu não sei se você chegou a ver. Gabi Brandt e Gui Araújo. Você sabe que eu não conhecia esse povo, né, querida? Eu sou uma tia velha. Eu sou igual o meu telespectador no meu programa. Eles fizeram o primeiro de férias com o ex comigo. Mentira. Eles estavam lá com você? É. Sim, eles se conheceram lá. Eles saíram de lá namorando. Mentira! Sim. E diz que ele é doido... Era doido com ela, sei lá, um negócio assim, não é? Doido como? É afim. Muito afim. Doido na visibilidade que ela podia dar pra ele, né? Mentira. Era casal marketing. Amiga, obrigada... Não. Da parte dela, não. Não, claro que não. Mas dele... Foi um processo de separação muito difícil. E que algumas pessoas que estavam do lado dela acompanharam. Inclusive, tem uma pessoa aqui também que morava no mesmo prédio que ela. E acompanhou tudo. É outro que, tipo, mente sobre o... Mas essa sofrem... Porque também o atual dela... Eu acho que ele mente tanto na Fazenda. Virou sócio da Gucci pra poder pagar as merdas. Amiga, então... Eu sou amiga da Gabi Brandt, tá? Eu não posso falar... Eu não acho que ela tem nada, mas a gente quer dar um saco que é melhor pra si. Amiga, deixa eu te falar. A Gabi Brandt é uma das influenciadoras mais bem pagas. Ainda é? Porque depois a gente parou de ouvir falar da família, né? Ou seja, assim... Ele não dá bolsa da Gucci nenhuma. Obviamente que deve dar um presente ou outro. Mas isso aí foi uma fic que criaram, sabe? Ela sempre trabalhou pra caralho. Ele sempre trabalhou pra caralho. Ela, né? Sempre trabalhou pra caralho. Paga as coisas dela, da casa dela, sabe? Ela é uma mulher foda. É uma mulher empoderadíssima. E eu já enxergava isso nela quando ela namorava o Gui. E dava pra ver o interesse dele ali. Eles saíram do seu programa. Amiga, quando ela namorava... Sim. Quando ela namorava o Gui, o Gui foi morar com ela, né? No apartamento dela. Ela que pagava o aluguel. Logo depois do programa. Ela que pagava tudo. Ele não pagava nada. Ela pagava até o IPVA do carro dele. Ah, para! Né? Ai, gente. Ela tinha que entrar com o processo igual ao entreconeiro. Amiga, ela não quer. Ela não precisa disso. Ela não precisa disso. E aí, ela nunca falou sobre... Ah, eu preciso. Eu preciso. E aí, ela... Não. Os 3 mil é pra pagar, viu, Cuca? Dólares! Dólares! É pra pagar. É. E aí, amiga, eu ficava brigando com ele na internet. Tipo assim, enquanto... É... Uma situação muito pesada que aconteceu, que eu não vou contar. Mas assim, enquanto ela tava, tipo, muito mal. Porque saiu que o atual tinha traído ela, que não sei o quê. O Gui fazendo piadinha e eu batendo de boca com ele na internet. E a internet meio que contra mim, porque achava que eu pegava... Sempre no casamento dela, né? Eu fui. É, eu lembro. Acabei de lembrar. E aí, simplesmente, é... Ela resolveu, essa semana passada, falar exatamente tudo aquilo que eu sempre lutei por ela. E eu acho que o Gui nunca imaginou que ela abriria a boca. É, né? Que a verdade ia chegar. Porque ela chegou... Ela alcançou uma fama tal, que pra ela não valia a pena mexer. E ela nem quer isso, amiga. Ela nunca quis fama. Ela nunca quis nada. A Gabi sempre foi uma pessoa que ela sempre quis casar. Ela sempre quis ter filho. Ela queria isso com o Guilherme. Não, tá lá, né? Ela já tá com o quê? Com uns oito filhos? Já tá com dois e deve estar indo pro terceiro. Né, amiga? Vai ter o terceiro, né? E aí, simplesmente, ela resolveu desmentir todas as falas dele. Eu acho que ela chegou no estopim mesmo. Agora eu vou abrir minha boca. E agora eu vou falar sobre isso. Gente, a Anitta teve que vir rebater esse sujeito que eu nunca tinha ouvido falar? Meu Deus do céu. É. Sim. Eu quero ver na hora que sair. Amiga, eu e ele... Eu acho que a gente sofreu tanto. Eu fico meio... Eu não gosto de... Sabe? Porque quando ele sair... Eu falo brincando, mas a pessoa vai sofrer. Quando ele sair, ele... Tipo, assim como a gente sofreu também. Sim. Sem ter falado a metade das merda que eles falam. Mas assim... Eu não desejo isso pra eles. Mas tem que chegar uma hora... A gente aprende na dor. E tem que chegar uma hora que tem que parar. E o Gui, ele vai ser parado aí. Ele nunca foi parado. A minha relação com o Gui, ele foi o primeiro de férias... O povo tá achando que realmente é bagunça. Ele fez o primeiro de férias com o ex comigo. Todo mundo acha que meu maior... Meus maiores problemas lá dentro da casa era o Yuri e a Caroline. E não era. Era ele. Ele fazia... Tipo assim... Revelações. É, tipo... Eu já falei isso. Ele fazia a gente se sentir reprimido. E eu era tipo de Brasília, assim... Do... Sabe? E ele te deixava mal. E aí, tipo... É, ele me deixava muito mal. Ele não deixava eu viver as coisas que eu queria viver. Então eu bebia pra poder viver as coisas de várias coisas. Eu te entendo muito bem, Gabi Prado. Porque, tipo assim... Ele meio que... Falar nisso, acabou. Gente, eu vou ficar bêbada. Amanhã é o trabalho, viu, querida? Acabou a cerveja. A grade de cerveja já foi. Porque metade a gente tomou antes. Tudo? Não, não acabou, não. E aí... Eu vou ficar louca. Eu vou ficar sem voz. E aí, amiga, ele tipo, me deixava muito mal. E eu sempre falei pra Gabi Prado. O diretor artístico chegou de férias. Ai, meu Deus. Vai dar certo, amiga. Vai dar certo. Fé no pai que vai. Fé no pai que vai. E esse programa sai. É. E aí, ele tipo, me deixava muito mal. E eu sempre falava isso pras pessoas. E aí, chegou um momento que eu ficava brigando tanto com ele na internet. Por coisas que ele falava e que ele fazia. Mentira. E você ficava batendo boca na internet. E eu bati, amiga. Ele foi a única pessoa que eu bati boca na internet. Amiga. Mas de resto, eu não bati a boca pra ninguém. Muito obrigada. E sabe por que eu fico rindo? Porque eu sei que você devia estar suando. Amiga. Espumando. Você não tem noção, não. E aí, simplesmente, o que que eu fiz? Ele me chamou pra conversar. Eu falei, tipo, não vamos ser amigos, mas vamos ter uma relação boa. Né? E aí, a gente começou... A relação boa era se cumprimentar. Porque a gente mora em São Paulo e tinha as mesmas pessoas, né? O círculo em comum. É. E aí, eu comecei a seguir ele. Ele conseguiu... E tipo, meio que... Vocês se neguem? Não. Hoje em dia, não mais. Porque, tipo, a verdade veio e agora as pessoas estão vendo que o que eu falava era a verdade. Hoje, fiche. Entendeu? Tá vendo? A gente falou logo no início do seu podcast. Só que as pessoas que viviam isso, todas essas coisas com ele, ninguém tinha coragem de abrir a boca. E eu falei assim, por que que eu vou ser a única otária que vou ficar brigada? Vou me indispor com um cara, sendo que ninguém fala nada. Eu não entendo como é que você consegue... E hoje as pessoas resolveram falar. Falar. E agora, realmente, eu não preciso mais. É o que eu te falei sobre a Nádia e sobre pessoas que passaram na minha vida que eu não tenho que conviver. Não tem. Não precisa. É o que eu falei de amores. Mesmo que é indigesto. Que existem amores que não são feitos para serem vividos. Assim, é com amizade, com familiares. É verdade. Que não tem que viver. Não tem. Não tem mesmo. Porque, igual quando eu brindo, eu falo saúde mental, em primeiro lugar. Saúde mental, física e financeira. E é nessa ordem. Porque a mente manda em tudo. Então, a mente estando sã, o seu corpo físico fica bom também. E aí, com isso, você consegue ir lá atrás do din-din, entendeu? E tá tudo certo. E aí, com isso. E aí, com isso. E aí, com isso. E aí, com isso.